Flash IPS, Programa de Informação do Instituto Politécnico de Setúbal, do curso de Comunicação Social da Escola Superior de Educação. Emoção e inquietude, a Futurália através dos olhos de Cristina Marcos. Quais são as modalidades do pavilhão desportivo? Quais as preocupações? Respostas a estas perguntas dentro de momentos. Entre o TikTok e a sala de aula, Ana Boleu conta as duas vertentes da vida durante a pandemia da Covid-19. Os dias da Futurália acabaram e, mais uma vez, o IPS marcou presença na maior feira de educação do país. A repórter Marta Marcos conversou com Cristina Marcos, técnica superior de marketing, sobre a representação do IPS este ano. Stress, incerteza e dúvidas. Os ingredientes que fazem parte desta iniciativa. O gosto pela organização do stand do IPS é evidente nas palavras de Cristina Matos. Pois há todo o trabalho de preparação a nível gráfico, que é feito por nós a nível da DECRE, do Departamento e do próprio Politécnico, que enviamos para a gráfica para fazer a impressão, para fazer aqui o complemento e os flyers. E depois é toda a gestão a nível de pessoas, a nível de escalas, a nível logístico, a nível de transporte, para correr tudo bem nestes dias. Cristina aponta que este ano, no stand do IPS, há uma maior procura dos alunos em ter a componente prática. Saber como são as saídas de mercado. Eles procuram em cada vez mais serem mais formados. E o Politécnico diferencia-se também nisso. Não só com a componente prática, mas pelo crescimento e o acréscimo ao longo do percurso académico. Porque há um investimento não só a nível de estágios, não só a nível de formações. Temos o passaporte, temos aqui várias atividades de complemento que enriquecem o currículo. A formação é um grande investimento por parte dos jovens. Para Cristina Matos, a divulgação do Campos Aberto tem sido uma mais-valia. Os alunos querem viver a experiência. É muito difícil encontrar trabalho e há muita taxa de desemprego cada vez mais elevada. Por isso ter aqui uma boa oportunidade de saída e de garantia, entre aspas, para esse mundo, acho que é uma mais-valia. Apesar da iniciativa ter benefícios, a indecisão por parte dos estudantes quanto ao futuro é notória. Assertiva e confiante, é responsável de achar no ar as visões positivas da feira deste ano e a promessa de uma melhor banca e maior adesão no próximo ano. A taxa de empregabilidade para a maior parte dos estudantes da Este Setúbal está próxima dos 100%. Nuno Nunes, diretor da Este Setúbal, falou com a repórter Jéssica Batista e deu a conhecer a chave da prosperidade da escola. Com uma porcentagem de integração no mercado de trabalho acima dos 90, o atual diretor da Este Setúbal apresenta os fatores que levaram ao sucesso da escola, da qual é responsável há quatro anos. A chave, que é realmente o aspecto prático, virá para as necessidades reais das empresas e é daí que vem o nosso sucesso. Por outro lado, temos também um corpo docente com uma experiência muito boa, temos docentes que fazem a sua carreira académica, obtêm os seus graus académicos que é necessário para o ensino superior politécnico. Mas, como nem tudo são rosas, Nuno Nunes, que assumiu o cargo em tempos de pandemia, admite ter enfrentado alguns desafios durante o percurso. Não quer dizer que não haja recursos financeiros, mas, como diretor, gostaria sempre de ter mais para resolver alguns problemas que se colocam. A Este Setúbal tem vindo a expandir, abriga diversas iniciativas inovadoras e tem-se tornado uma referência, de forma que, o diretor, prestes a terminar o mandato, só tem um desejo para o futuro da escola. Em primeiro lugar, para mim, era que as pessoas se sentissem bem e tivessem prazer em vir para a escola. Um marco importante no campus do IPS que irá ganhar o reconhecimento e a vontade de aqui estudar. E para quem pensa que os professores apenas preparam aulas e corrigem testes, estão enganados. A professora Ana Boleu, docente na EDS e PS, conta à repórter Beatriz Fial o gosto pelo YouTube e pelo TikTok. Era o auge da pandemia. Ana Boleu decidiu criar um canal no YouTube para explicar aos alunos os erros mais frequentes da língua portuguesa. Dei por mim a pensar que, se calhar, era engraçado fazer uns vídeos para, quando corrigisse questões dos alunos, em vez de estar sempre a escrever a regra, enviava o link do vídeo, eles viam o vídeo, e de uma forma divertida também podiam aprender. Por influência dos alunos, que muito insistiram, passou para o TikTok. Após perceber que estava a viralizar, começou a produzir outro tipo de conteúdo, analisando os erros de jornalistas, políticos e respondendo a dúvidas. Agora, com um bocadinho mais de seguidores, também há muitas pessoas que acabam por fazer perguntas no TikTok, que são interessantes e às quais eu respondo. Além dos temas que aborda, Ana gostava de gravar vídeos sobre técnicas que aprendeu junto da Associação Guias de Portugal. Al conheceu em 1989. Gostava de fazer conteúdo que se prende com fazer construções em campo, só com amarrações, sem pregos. Portanto, construir mesas, construir tripés, pórticos, porta-mochilas, fogão, etc. Mas tudo à base de amarrações, em paus, em canas, naquilo que a natureza oferece, na própria árvore. Além dos vídeos para as redes sociais, a docente lançou, há pouco tempo, um livro intitulado A Fantástica Casa Amarela. A história infantil pretende explicar aos mais pequenos que existem vários tipos de famílias, sendo a inspiração a história da adoção da filha. A minha história de adoção, porque a minha filha do coração não é da barriga. Ana Buleu inspira os alunos a ler e a aprender português, facilitando o processo e pondo de lado a preguiça. O IPS despede-se de um professor cujo compromisso e dedicação moldaram gerações de estudantes. Madeira Costa entrou numa nova fase da vida, a aposentadoria. O percurso do docente é longo, assim testemunha o repórter Duarte Pereira. Aos 63 de idade e 30 no ensino, é a devoção dos alunos que marca Madeira Costa, antigo professor da Este Setúbal. E um assunto que é um bocado difícil, um bocado, não digo, intragável, mas é um bocado complicado. Quando vemos que realmente preparamos aquilo de uma certa forma e os alunos conseguem acompanhar aquilo e estão interessados e aprendem as ideias e uma coisa que à partida poderia ser um bocado difícil, até estão interessados a ouvir aquilo e põem perguntas e tal, isso dá uma certa satisfação. Mas eu digo, não estive a trabalhar para o boneco, não é? Os tempos no ensino não se avizinham fáceis. Contudo, é feito um apelo aos próximos professores. Tenham presente que um professor tem a missão importante de contribuir para a formação de uma nova geração. A educação é mais do que maravilhas. Foram muitas as dificuldades enfrentadas. Dava muitas horas por semana, não sei, nos últimos anos dá muitas horas por semana de várias cadeiras, cadeiras diferentes, a mudar de um semestre para o outro, de uns anos para o outro, até preparar novas cadeiras. Foi uma sobrecarga para o fim, um bocado violenta, diria. A profissão rouba muito espaço da vida pessoal, o que por vezes pode fazer com que se perca o foco das coisas mais importantes da vida. Realmente, nos últimos tempos, isto foi com tudo ligado até ao fim. Aproximo, enfim, os meus pais estavam doentes, morreram com 97 anos, principalmente agora há um ano, há dois anos. Portanto, era a escola com aquela sobrecarga letiva, eram os pais doentes, em casa, a tratar deles. E, portanto, houve muita coisa que ficou para trás. É com satisfação que termina a carreira, mas o auxílio à comunidade académica estará sempre presente. Este é um momento de gratidão. As lições e as memórias criadas são tesouros que nunca se esquecem. O pavilhão desportivo é o lugar onde os alunos combinam estudos e desporto. Mário Simões, o coordenador, destaca as várias opções da prática desportiva e as melhorias previstas. Ao microfone, da repórter Ana Viegas, dá o passo final, onde conta as táticas deste espaço. São sete as modalidades desportivas que os alunos podem praticar. Mário Simões, o responsável pelo pavilhão, enumera uma a uma. As atividades desportivas que são do clube desportivo IPS são o yoga, cardio fitness, musculação, ABS, treino abdominal, treino em circuito, voleibol e spinning. São essas sete. Sempre disposto a ajudar, este espaço atende aos gostos e necessidades dos estudantes. Através de um formulário online, os alunos do IPS conseguem facilmente mostrar o interesse em praticar uma certa modalidade. Por exemplo, por base as valências que temos, mas também um questionário aos interesses e hábitos desportivos para que possamos adequar da melhor forma a oferta aos interesses dos estudantes. Apesar de todo o cuidado que este clube tem para com os estudantes, o coordenador lamenta a falta de adesão ao desporto. O público do IPS está diferente da população portuguesa que não tem grandes hábitos de prática desportiva e estamos muito longe dos países que estão no topo. No entanto, o futuro é risonho para este pavilhão. Mário Simões garante que os estudantes podem contar com a melhoria das instalações, o que irá ser uma mais-valia para todas as modalidades. Para quem é fã de desporto ou procura um espaço para se exercitar e divertir, o pavilhão desportivo é o local. No próximo programa, Flash e PS, vamos conhecer o diretor da Escola Superior de Ciências Empresariais. Estudar e conhecer novos países. As perspectivas de quem faz erarmos mais. Na ESE, iremos saber mais do podcast Que Mulher é Essa? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL